A gente segue com o nosso Conexão RW e a Igreja Casa de Deus Quadrangular aqui de Taió realizará neste sábado um costelaço, um ambiente de comunhão está sendo então preparado para este evento na Igreja Casa de Deus Quadrangular, Taió. Então Jefferson, a gente começou faz uns dois meses a divulgação da festa, temos bastante almoço vendido, vai ser um costelaço fogo de chão de meio dia, vamos contar com a presença do André Teixeira, que é um grande cantor no meio gospel, hoje representando a Igreja Quadrangular em várias convenções nacionais e estaduais pelo Brasil. No período da manhã também já vamos ter a parte de cachorro-quente, pastel, cucas para vender, vai ter brinquedos infláveis de graça para toda a comunidade, a cidade de Taió em si. Então nesse período terá, na parte da manhã até meio dia, então esse almoço com esse gaitaço com o André Teixeira. E mais para a tarde, creio que umas seis e meia, nós começaremos para toda a região, foi convidado em si, a gente está com a expectativa de reunir 250, 300 jovens, que vai ter então um mega culto jovem com a parte de música, dança, toda a parte de arte da igreja, então terá se apresentando nesse dia, então a partir das seis e meia. Então a gente tem os cartões para vender na igreja e a gente tem uma equipe toda com os cartões distribuindo na cidade, passando no comércio, a gente gostaria também de convidar o comércio, a gente sabe que é sábado feliz, então se fazer presente nesse dia para os almoços é 30 reais por pessoa, a gente fez um preço bem barato que a gente conseguiu também uma série de doações para mover em si a cidade, a comunidade a participar realmente, a gente conseguiu um preço bacana aí de 30 reais, livre, com o selácio, fogo de chão e acompanhamento. Aqui na nossa igreja, a nossa igreja tem um tempo na cidade, a igreja está comemorando na verdade 49 anos, o ano que vem vai ser 50 anos, então esse período desses 49 anos é para comemorar o tempo de fundação dela, de comunhão, essa igreja tem uma história muito grande aqui na cidade, no sentido de prestação de serviço à comunidade mesmo, então esse período de comemoração dessa festividade vai ser para celebrar esses 49 anos de vitória que aqui estivemos, embora eu estou aqui há pouco tempo, mas a igreja tem uma história muito anterior e muito grande nesse tempo presente. E também com essa comunhão nesse dia, que vai ser de manhã até a noite, com ali a parte da manhã, com o café da manhã, o costelaço meio-dia, a tarde também, algumas programações também com as crianças, enfim, entendeu? Esse período vai ser para celebrar e cravar os 49 anos da existência da nossa igreja aqui nessa cidade, essa cidade tão abençoada por Deus também. Eu quero convidar todos vocês aqui da comunidade, da nossa cidade, da cidade de Itaió, para estar conosco nesse dia, certo? Vim almoçar, como foi bem ressaltado o nosso coordenador aí, é o Sábado Feliz, certo? Você pode também vir retirar o almoço aqui também, querer levar, pode levar, certo? Se você quiser comprar o cartão aqui na igreja, nós moramos aqui, né, também, então fica mais fácil também, você pode vir aqui comprar o cartão, pagar via Pix, enfim, pode fazer da melhor maneira que você assim desejar, tá bom? Eu agradeço a todos, tá bom? Peço a parceria aqui também com a RWTV e vamos juntos! Tchau, tchau!